Rode 2? Você é o Rode Road? Você é o Rode Road agora? Vai sair pra lá pra você, viu? Deixa eu sentar aqui Se tiver não vai vir Vai... É, eu saio pra não botar no bote, né? É? Que domate Vai, você Vai! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal